É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área com mais um banjo vendido, esse banjo aqui é o banjo BF02, é isso aí, banjo bonitão BF02 aí, é a tarraxa cromada, certo, acabamento bonito aqui, ele já está elétrico e esse banjo aqui já tem dono, hein, esse banjo aqui é do Josias, mas é só você encomendar um na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br que você pode ter um desse aqui também. Josias, grande parceiro, já fez uma aula comigo grátis lá, obrigado Josias pela confiança no meu trabalho aí, beleza, e queria agradecer a todos vocês também que participaram da promoção do banjo, hein, logo logo eu vou estar passando as coordenadas aí para o próximo vídeo para dar sequência à promoção, beleza, aqui Josias, vai seu banjo, solzinho do seu banjo aqui, ó, solzinho alto, hein, sequência de ré maior, muito obrigado galera, valeu rapaziada, é isso aí, Emerson Brasa novamente na área, hein, se tiver alguma dúvida quanto ao banjo, quanto aos meus produtos que vieram na loja, é só mandar um e-mail para mim também, em emersonbrasa.com. Valeu galera, muito obrigado.